Música Essa equipe do Instituto Neymar está se preparando para uma vida embarcada, então a nossa parte nessa situação é ensiná-los a questão de sobrevivência no mar, a questão do incêndio. O treinamento da gente que a gente passa para o pessoal é para eles chegarem lá bem preparados e prontos para o que for preciso dentro do navio. Nós aprendemos como combater o fogo e trabalhar em uma equipe. Nós aprendemos muitas coisas, trabalhar no bairro, sobre sobreviventes, então eu só quero dizer obrigado pela costa, obrigado pela shelter, pela oportunidade, obrigado a professores e obrigado por todas as coisas. Hoje foi um dia importante para a minha primeira experiência de on-board. Eu me enxame o desafio de pôr de uma plataforma muito alta. Eu realmente gostei da experiência de participar de uma pesquisa marina. E, por enquanto, eu gostei do nosso tempo. Foi um dia muito bom. Fui um dia muito divertido. A51 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 Obrigado.